Está extremamente bem entregue, os benficãs podem ter total confiança no seu trabalho. Começou agora o jogo. E era deste momento que toda a gente esperava aqui no pavilhão Império Brança. São os hábitos também que têm... Se controlizamos o pornômetro nisto, mas assim já pode ser o canal. Mas a função é idêntica. É normal que... Agora mais uma entrada ali e... Sabe uma salva. As coisas estão quentinhas. Também faz parte dos dergos. É que sim. Eu sei mesmo aqui à minha frente, nada a dizer. Desde que chega para lá com mais qualquer coisa sobre o capital do Benfica. Marinho para o livro. Joga para o César Paulo. César Paulo à procura de apoio. Ia ter aparecido. Se o Gonçal também era canhote, também não era a melhor opção. Olha, desce o passe para o Espelho. Gol! 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 É do Benfica! É do Benfica! Um gol livre. Normalmente fazendo aquela zona. Com o posicionamento mesmo correto. Agora... Sim, com a bola a passar no meio da barreira. Exatamente. Agora foi bem ali. E a bola fez uma diagonal passando aqui. E a terceira lá da mão ao DS. Este é o que já nos parece exagerado. Mas vamos ver. As palavras do Benfica do Sporting aqui de influência, não sei, não sei. Ele vai atirar no braço e acaba por levantar a bola também. Aceita-se, porque é menos uma duplicada. Não ficamos em nada satisfeitos. Não é nada nada, até porque o Sporting se põe agora aqui numa grande oportunidade. Mas estamos convencidos que o Bebê vai defender. Pois, ele tem que tirar o braço, mas acaba por lhe tocar. Não aceita-se, porque é uma decisão. O Bebê vai fazer o empate a 6'47 do intervalo. A bola a entrar no mesmo lado, por onde ele marcou o penalti e o Bebê conseguiu-se opor. Mas desta vez não conseguiu-se, o Bebê vai mais feliz. O Benfica, desde que fez o golo, deixou de ser tão perigoso. Deixou de ter menos posse de bola. Isto é que é necessário. Portanto, para termos o equilíbrio emocional, neste tipo de jogo, isso é fundamental. A Língua, isso vai para Divaré. Leitão. Jogo Divaré. O primeiro remate da Lourdes. Também a deixar de algumas indicações. Vimos a decisão do golo do empate. Lá está a indicação das 5 faltas para o Benfica. Duas para o Sport. Aquela passada era muito perigoso e agora pode tornar-se uma situação perigosa também para o Benfica. Ali com o César Paulo, a bola era para o Dias, ainda Dias a chegar e depois acaba com algo azar. O último do cara. É, do Leitão, mas pareceu-nos um pouco de peteado. É um jogador que tem um passado que fala um pouco por ele. É, há ali um choque. Há a luta pela conversa do espaço, acaba por, de facto... Ele agarra-se, é ali que toca. Acaba por tocar, mas também... Tanto é que ele já está alfantado. Portanto, os jogadores também possam passar o exemplo para fora, para que... Mas faz parte. Mas faz parte. De nada seja dita, no último fim de semana, as coisas correram também muito bem a esse nível. Apesar de... Da minha modesta opinião, no final não puso-se de falarem dos jogadores que se mandavam constantemente para o chão e que fariam muito tempo a ser assistidos. E agora, o novo esporte, numa situação inacreditável. Uma desatenção, uma perca de bola ali naquele lado, quando o Bebé tinha aberto na ala, que é uma situação que está prevista, para a bola rodar, a bola a ser interceptada e depois, por sobre o Alex, o Alex, que é também um finalizador nato, a não ter qualquer dificuldade em bater o Bebé, que uma vez que a chão não se encontrava junto à valida. O Sporting. E agora é a vez de vermos então o banco, onde o jogador Nuno Dias vai dando indicações aos seus jogadores. O João Pinto também vai querer, com certeza, aproveitar a oportunidade para fazer algumas correções. Vistas então aqui, não ouvidas, mas vistas. Vistas também, presidente do Sporting, no campeão Imperio Branca. Mas termina, termina a primeira parte. E fica que vai partir para essa segunda parte com o Bebé, Gonçalo Alves, Dias, Joel Queiroz e Nené. Repetem-se os cinco bases das duas equipas. Sai o Sporting para o ataque ali, o Bayern, o RS, o Virgínio, como tinha de ser. Vista, Vista! Vista, Vista! O sol de perigoso. O remate e é o gol do Sporting. Marcelinho é o último a tocar depois do remate do Alex. E desta forma está repetindo o resultado do jogo do campeonato. Na segunda volta, traz-o para o Sporting. Alex carregou, carregou. Foi ganhando o corredor central. A bola a passar entre o Gonçalo e o Diego. E o Marcelinho, ao segundo posto, a conseguir encostar. E tem que ser mais agressivo sobre o portador da bola. Segundo minuto da segunda parte. Vai, Dias, para o ataque. O remate a bater ali. Agora a possibilidade do Gonçalo. Contra Alex. A bola para a equipa do Benfica. Mas o Piso tem de ir. Contra o tempo pedido pelo banco do Sporting. Mas aqui a imagem do banco do Sporting que pediu, então, neste minuto. As dedicações para o Dias. Temos de ir à organização de defensivo. A bola para o Dias. Vamos para dar-vos a explicação da tecnologia dos seus jogadores. O que viveu ali inicialmente apareceu-nos a organização defensiva, mas nós também não conseguimos ouvir. Torna-se difícil, é mais complicado pelo menos, percebermos aquilo que o Camusillas estaria a passar. E a partir desse momento, se querem baixar os seus prêmios, o cabelo da escola, os princípios esquerdo, que entra o primeiro palco. O Ivanei, a atrasar até João Benedito. O César Paulo e o Davi vão trocando. O Santo Benfica, a ataque com o defende. E agora muito perigoso. Muito bem, também o Diego. Está ali o Nené. O passe. E o golo vai atrás. É o golo. É o golo, termina assim. Pós pés do pior. A partida. E o Alex, muito bem. É uma faceta. Foi o pé no último passo. Quando a bola girou muito bem na aula, estávamos convencidos que a bola conseguia chegar ao segundo posto. E agora é mais fácil de marcar o pé na aula. Agora sim. Agora sim. Agora é mais simples. E não houve dúvidas nenhumas. E apitou-se com uma firmeza extraordinária. E agora até o César Paulo sorriu porque... Enfim. Portanto, aqui também a imagem. Eu vou ser sincero. Já houve aqui... Já houve situações... Penaltis. Mais penaltis que este. Mas agora é muito fácil. Até o César Paulo sorriu de facto. Porque nesta vez não houve a mínima hipótese. Não houve a mínima dúvida. Se tivesse 3-2... Joel para bater e fazer o golo. Joel a fazer então o 4-2. Mas este foi o critério de facto que... Foi o que teve aqui durante o jogo. Ou nos períodos de dieta. Porque empilhou muitas vezes. Muito bem o bebé. Mais uma vez. Muita luta até final. Por parte da equipa do Benfica. Como o Pedro da Copa. Joel. E termina a partida. A equipa do Sporting vence. Por 4 bolas a 2. Golos de Divanei. Marcelinho e 2 de Alex. Joel bisou também. Para o lado do Benfica. Benfica que... Não há de cair por terra, como Dias está a fazer, porque amanhã há mais um azul.